Caminhoneiros que fazem frete para Santarém estão em alerta por causa dos assaltos que começam a ser registrados na região, no trecho da BR-163. Esta semana, um caminhão foi roubado na estrada com toda a carga e até agora não foi localizado. O motorista registrou o boletim de ocorrência em Santarém. Ao longo da rodovia BR-163, tem alguns pontos estratégicos que os caminhoneiros param para descansar. Aqui é um deles, onde encontramos seu Irineu, que dirige caminhão há 30 anos. Nunca foi assaltado, mas sabe dos riscos na estrada. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado. Já roubaram alguma coisa do caminhão, estepe, essas coisas, mas de mim mesmo nunca mexeu. Durante a minha vida, nem caminhão, nem nada. Já fui correr atrás de mim dentro de São Paulo já três vezes, mas Deus me guardou e nunca aconteceu nada. Então, motivo que eu tenho que agradecer ainda, né? Mas é perigoso. Seu Cássio é caminhoneiro há 25 anos. Já foi assaltado uma vez. Por isso, ele tem alguns cuidados para evitar esse tipo de situação. Eu paro mais cedo para rodar e não só pela minha saúde, sim pelo índice de assalto que está tendo, né? Nas rodovias. As rodovias são precárias, que de repente você pode, apesar que o carro seja novo, mas quebra também. Você pode bater num buraco, o carro quebrar e você parar para fazer alguma manutenção e chegar algum delinquente e fazer algo com você, entendeu? Este representante de vendas evita problemas. Ele sempre deixa a carga no seguro. Já aconteceu comigo há uns 60 dias atrás. Tomou um caminhão meu aqui no Mato Grosso, metade da carga foi saqueado, né? Então, por isso a gente já, todas as cargas nossas agora já vêm seguradas, né? Vêm com seguro porque tanto roubo como se tombar o caminhão, né? Ou bater, a gente já tem que ter essa precaução aí. Então, é preferível que faça seguro. Neste último assalto a um caminhoneiro registrado na seccional de polícia civil em Santarém, a carga era de 51 toneladas de milho, o que equivale a aproximadamente 35 mil reais em dinheiro. Segundo os caminhoneiros, os assaltantes geralmente já sabem qual tipo de carga que eles estão transportando. Os bandidos montam estratégias para cometer os crimes. O caminhoneiro Wagner Vieira foi surpreendido por dois homens armados, na estrada de Caracol, município de Trairão. Seu Wagner foi colocado no porta-mala de um outro veículo, onde permaneceu por quase cinco horas. Ele foi liberado na madrugada de ontem, próximo a Belterra. Os assaltantes levaram o caminhão com a carga, que até agora não foi localizado. Todas as informações sobre o assalto já estão sendo levantadas. Todo um trabalho de inteligência já está feito de forma integrada entre as polícias aqui da nossa região, no sentido de estar localizando tanto a carga quanto o caminhão da empresa. O proprietário da empresa disse que é a primeira vez que isso acontece aqui no estado do Pará. O registro de ocorrência foi feito aqui nessa especializada de roubo. Todo o levantamento das informações preliminares e as provas que podem ser colhidas no município de Santarém e Belterra já estão sendo colhidas e, ao final, elas serão encaminhadas para o delegado titular da circunscrição de Trairão, que foi onde o fato efetivamente ocorreu. Apesar de ser o primeiro caso registrado em Santarém, o delegado alerta para muitas outras situações que acontecem ao longo da estrada em outros municípios. E é preciso ter cautela. A gente percebe, por exemplo, que para eles adentrarem no caminhão, a porta não estava travada. Então, alguns mecanismos de segurança do caminhão sempre têm que estar ligados, como, por exemplo, as travas das portas, o que poderia dificultar um pouco. Muitas empresas utilizam também, e aí fica a orientação, para que coloquem dispositivos de rastreamento nesses caminhões. O presidente do CIRSAM confirma que esse foi o primeiro caso registrado em Santarém, mas também alerta para alguns cuidados. Santarém é uma rota de exportação, e isso aí é o primeiro caso. Mas, com esse caso, vão ser tomadas atitudes, tanto da transportadora como do poder público, para que isso não venha a acontecer de novo. A gente sabe que essas estradas, não só da nossa região, mas como de todo o Brasil, estão muito perigosas. E daí, tipo assim, andar em comboio é uma boa prática, e evitar o período noturno. Bom, já que nós estamos falando da BR-163, eu recebo aqui no Jornal Tapajós o chefe da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Sidmar Oliveira. Boa tarde, Sidmar. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente viu aí uma reportagem sobre um caso pontual, e não é comum aqui na nossa região, né? Bom, essas situações não são comuns aqui, né? O primeiro caso, realmente, que a gente tem atentado para esse tipo de ocorrência. O que cabe ressaltar é que a Polícia Rodoviária tem um telefone 191, né? Em casos dessa natureza, é importante que os condutores, a pessoa que for vítima de algum crime, ela faça o contato com o 191, que a nossa central vai receber, ela funciona como uma CIOP também semelhante, essa que tem em Santarém, e ela vai repassar para as equipes mais próximas. Então, a ocorrência como se deu próxima à nossa delegacia, então a gente poderia ter deslocado uma equipe até lá, ter dado todo o suporte para esse condutor. É até surpresa para a gente que, em momento algum, ele fez contato com a Polícia Rodoviária e foi direto à Polícia Civil registrar a ocorrência. Bom, já que a gente está falando dessas questões de crimes, ao longo da BR-163, desde o início do mês, a Polícia Rodoviária Federal intensificou o trabalho de fiscalização exatamente por conta desse aumento de fluxo na BR nesse período de férias. Muita gente saindo de Santarém, muita gente chegando a Santarém para curtir as praias. E aí eu quero saber de vocês, Silmar, quais as situações mais frequentes que vocês têm registrado? Bom, a Polícia Rodoviária faz a sua fiscalização de rotina e nessas fiscalizações de rotina, para a nossa surpresa, a gente tem deflagrado situações em pessoas utilizando droga nos seus veículos, pessoas com veículos roubados de outro estado. E as nossas equipes têm tido sucesso nessas abordagens, onde ela faz abordagem, ela verifica o interior do veículo. Muitas das pessoas não conseguem entender o porquê da Polícia Rodoviária solicitar que o cidadão desça do veículo para que seja feita realmente a fiscalização e a consulta daquele documento. Muitos documentos com fraude veicular, documentos que são adquiridos em outro estado, como carteiras de habilitação e documentos de veículo. Então, a Polícia Rodoviária tem tido sucesso em realmente flagrar essas situações. Ontem à tarde teve um caso, né? Bom, ontem à tarde nós tivemos duas situações, na verdade. Então, eram dois veículos, um que realmente a gente conseguiu constatar que ele tinha sido roubado no estado do Amazonas e a documentação dele era de um veículo normal que está circulando no estado de Goiás. Então, nós fizemos contato tanto com a pessoa que teve o seu veículo roubado em Manaus, quanto a pessoa que também tinha o veículo no estado de Goiás e não estava sabendo que tinha outro veículo circulando com os dados dele aqui. Você sabe quanto tempo esse veículo tinha sido roubado já? Bom, pelo levantamento que nós fizemos, ele foi roubado em 2013 no estado do Amazonas. O outro veículo, ele vinha transitando e vinha transportando o outro veículo no Cambão, né? E esse veículo também tinha fraude de veículo lá nele, ou seja, ele estava com o motor de um veículo do estado de Minas Gerais. Então, assim, esse é um trabalho que os nossos policiais fazem, né? Com toda a cautela, com todo o cuidado, né? E com toda a calma também, para que realmente a gente consiga ter sucesso aí na hora de realmente identificar isso aí. Cabe ressaltar que se ele passar numa fiscalização e o policial ou o agente somente verificar o documento e a placa do veículo, ele vai passar normalmente. Se não for feito esse tipo de trabalho que a Polícia Rodoera está fazendo, ele não consegue flagrar essas situações aí de fraude veicular e de veículo roubado. É um trabalho mais minucioso, né? Mais delicado. Agora, tem uma situação também. Em algumas questões aí, algumas abordagens que a PRF fez, o comportamento dos motoristas acaba despertando a atenção dos policiais rodoviários. Quem está muito nervoso é porque está devendo alguma coisa e é geralmente onde vocês acabam constatando os problemas, né? Bom, o policial tem o treinamento para fazer as devidas perguntas, né? E no momento que a gente faz as perguntas, a gente observa muito o comportamento daquele condutor, né? Então, ele reflete muito o que vai acontecer na fiscalização, aquele comportamento daquele condutor. Então, o nosso policial tem esse treinamento, ele tem esse cuidado na hora de tratar com o usuário. Sabemos que a maioria das pessoas, na sua totalidade, são pessoas de bem, mas, infelizmente, nós já flagramos, já pegamos situações de empresários aqui da nossa cidade transitando com o veículo roubado. Então, o cidadão bem vestido, né? Tem um emprego, tem... E não desperta nenhuma suspeita. Não desperta nenhuma suspeita e, infelizmente, ele estava com o veículo roubado. Ele foi apresentado também. Então, nós não trazemos distinção. Pode ser um senhor, pode ser uma senhora. Nós já pegamos situações em que senhoras estavam transportando drogas, né? Então, assim, não é só aquela pessoa que você visualiza, você visualiza que ele ali é um mau elemento, eu vou em cima dele. Não, os modos operantes do crime organizado, ele tem mudado bastante. Então, a gente tem que estar com toda atenção para tentar realmente flagrar essas situações aí. Outra questão relacionada à BR-63, não só à BR-63, também às rodovias estaduais em todo o Brasil, é a questão da obrigatoriedade do uso do farol em luz baixa durante o dia. Como é que está a situação na BR aqui? Na primeira semana, a gente até mostrou aqui que foram mais de 180 notificações, autuações aí de motoristas. Bom, as equipes da Polícia Rodoviária, elas passaram em torno de 45 dias parando os condutores, alertando com relação à utilização correta do farol, né? Ocorre que até hoje, muitas das pessoas ainda estão utilizando de forma inadequada a questão do farol. Elas têm ligado o farol de milho, têm ligado a luz de posição e têm andado na BR. Para essas pessoas, as equipes têm abordado e têm feito a orientação de que a luz que se pede é a luz baixa, para que ele passe a utilizar a luz baixa, para que possa se visualizar ele com a maior distância, para um outro condutor, um veículo maior, para que ele não se envolva em acidente no ato em que ele for passar por esse veículo. Vou aproveitar a presença do chefe da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui no estúdio para a gente mostrar uma foto que chegou para a gente pelo WhatsApp. A situação de um caminhão que ficou atravessado na BR-63, essa foto chegou para a gente hoje, próximo ao município de Rurópolis, segundo a informação que nos repassaram. A situação aconteceu por volta de 4 horas da tarde e o caminhão só ficou na posição correta por volta das 9h45 da noite, porque passou um ônibus e acabou ajudando. E a gente percebe as pessoas aí também tentando, de alguma forma, ajudar. Chegou ao conhecimento de vocês esse problema aí ou não? Não, negativo. Essa não, né? A gente acredita que nesse trecho aí a comunicação é bem precária. Então, você não consegue nem fazer comunicação e nem ligar para a Polícia Rodoviária. Cabe ressaltar que a Polícia Rodoviária, ela cabe à questão do combate ao crime, a fiscalização da rodovia com relação a trânsito, com relação a todo tipo de crime em geral. A questão da manutenção da via não é a Polícia Rodoviária responsável. Nós fazemos relatórios e pontuamos alguns pontos onde necessita de uma atenção maior e passamos ao órgão competente. Ocorre que esse órgão competente é que ele tem que se manifestar e tem que falar o porquê do atraso dessas obras. Mas aí, no caso, quando impede o trânsito na via, fica tudo parado, o caminhão está atravessado aí, e aí você já entra em ação também, né? Isso. Nesse caso aí, houve o impedimento da via. Então, os nossos policiais são acionados na medida do possível e fazem o deslocamento até o local para tentar realmente dar segurança e realmente normalizar o fluxo. Ok. Eu conversei com o Sidmar Oliveira, que é chefe da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária aqui em Santarém, falando sobre a operação nesse período do mês de julho. Fica aqui, Sidmar. Vou já me despedir, tá bom? Nesse mês de julho, explicando quais os crimes mais frequentes na BR-63 nessa época e o trabalho da Polícia Rodoviária na Rodovia Federal. Muito obrigada, tá, Sidmar? Uma boa tarde e até a próxima.